Olá, casal enclausurado, olá, casala enclausurada, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... Eu quero propor algo novo. Por quê? Uma das coisas que me motivou a criar o canal foi o meu prazer em recomendar filmes. Só que, com o tempo que eu levo pra montar uma lista, isso acabou ficando meio de lado e eu acabei priorizando a análise de filmes mais populares. Só que, putz, às vezes eu assisto a um filme interessante pra gente discutir aqui no canal, mas ao trazer a ideia pra vocês em enquetes, eu fico sobrando porque o interesse de vocês é mínimo. Claro que eu desanimo porque um vídeo aqui do canal demanda tempo e dinheiro pra mim. E se pouca gente vai ver o vídeo, simplesmente não vale a pena fazer. Por isso, a partir de hoje, eu quero oficializar um novo selo aqui no canal. Ainda vai ser uma crítica, mas por se tratar de um filme menos conhecido, também vai ter um viés de recomendação. E pra justificar esse novo selo, só vou incluir filmes realmente curiosos e estranhos que vale a pena dar aquela conferida pra gente debater. Nem sempre vão ser filmões, nossa, que filme excelente, mas sempre vou priorizar por filmes que merecem essa nossa conversa. Espero que vocês gostem e acompanhem pra que esse quadro possa continuar. E pra começar essa bagaça, o filme que me trouxe essa ideia à mente. Uma produção de mistério pra lá de esquisitona, que andou por festivais em 2019 e só tá chegando aqui no Brasil, agora por aluguel on demand. Tão comigo nessa? É assim que eu quero ver, então sim, bora! Quem casa quer casa, mas viveiro serve? Pra quem criava passarinho em gaiola, quarentena serve pra ver o que é bom pra tosse? Bandido que tava em prisão domiciliar é um visionário? Tudo isso e muito mais, agora! Um casal visita uma agência imobiliária pra escolher um novo cantinho. Mas quando eles vão até um conjunto habitacional de subúrbios, se chocam com a estranheza do lugar e com o fato de que não conseguem achar a saída. Como esse filme tem mistérios que cabem em interpretações, esse vídeo vai ter duas partes. No primeiro momento, análise sem spoilers e aí, no segundo momento, as minhas interpretações com spoilers. Mas pode ficar tranquilo que eu aviso quando for a hora. Apesar de Vivarium, ou Viveiro, como alguns veículos estão chamando por aqui, não ter o intuito de apavorar o público com fisicalidades, ainda assim não tem como a gente excluir esse filme de Lorcan Finnegan do gênero terror. Tem drama, tem suspense, mistério, mas também tem um lado de terror psicológico muito aflorado, porque pense num filme que causa uma inquietude e um estresse monstros. Mas por que alguém iria querer ver um filme pra se estressar? Pelos mesmos motivos que a gente busca um filme pra se apavorar, se perturbar, se incomodar, se angustiar, se assustar ou quaisquer outras sensações provocadas pelo terror. É que os filmes oferecem uma possibilidade de experiência intensa dentro de duas horinhas, de forma controlada e segura. E agora pensando bem, talvez tenha sido até esse sentimento incomum que tenha me despertado interesse pra falar sobre esse filme. Que inicia com um prólogo esquisito mostrando um pássaro no ninho, que mais parece o início de um documentário sobre a vida animal. Uma sequência de imagens que não faz muito sentido ainda e que o galerê tende a ignorar por acreditar que se tratam apenas de imagens alegóricas pra ilustrar os créditos iniciais. Mal a gente sabe que o filme tá dando uma chave fundamental pra explicar a sua perengolenga. Mas se você passar por isso sem muita atenção, não se condene. É normal que nesses momentos iniciais a gente ainda não tenha sido sugado pra dentro do filme. A gente ainda tá se desconectando da vida real. E é sabendo disso que o diretor inseriu essas cenas logo no inencinho. Ele deu pistas, mas não deu muito na cara. Pois deu pistas antes da gente saber a utilidade delas. Já aqui a gente tende a sobrepor as imagens sem sentido que a gente viu com as sequências com mais sentido e que formam uma trama que a gente vai ver a seguir. E é por esse caminho que a gente vai continuar também. No trechinho com spoilers sobre as minhas interpretações, a gente volta a esse início. Pois bem, então conhecemos o casal de protagonistas. Ela é uma professora de jardim de infância e ele um zelador. Eles são brincalhões, bem-humorados, pessoas simples, com um relacionamento tão saudável que tão estudando a possibilidade de morarem juntos numa nova casa. Tudo dentro do normal, nada de estranho. O que é precisamente estabelecido pra que a gente se choque com o que vem a seguir. Pois não demora pro roteiro nos enfiar goela abaixo uma ruptura grotesca nessa normalidade. Entra em cena um personagem que foge tanto de qualquer parâmetro convencional que chega a incomodar e dar pena ao mesmo tempo. Parece um personagem saído do filme Coração Selvagem, do David Lynch, e ainda mal atuado. Mas proposital e perfeitamente mal atuado por Jonathan Ares. Já que essas características excêntricas estão plenamente de acordo com o que o filme quer dizer e plenamente de acordo com o que ele quer nos provocar. O sentimento que essa figura tão esdrúxula evoca é o passaporte pra que a gente se una de vez aos protagonistas. Primeiro, a peninha que a gente e ele sentem legitima não negar o que o cara tá oferecendo. Segundo, o incômodo prepara a gente pras birutices que vão ser apresentadas quando eles chegam no conjunto habitacional, que é tão harmonioso, simétrico, arrumadinho e belo que, curiosamente, também perturba justamente por isso. Claro, porque nada é tão harmonioso, simétrico, arrumado, belo e com nuvens tão arrumadinhas, fofinhas e dispersas perfeitamente assim. Tem algo muito errado aí. Pronto, o fantástico foi estabelecido. Agora o roteiro se dedica a encasquetar a gente com a situação mais fora do eixo do que a outra. E a nossa mente viaja tentando achar respostas enquanto o filme se diverte nos atolando em mais questões. Gosto muito do que eu encontro na primeira metade do segundo ato. Mas também é aqui onde eu encontro uma certa fragilidade do roteiro. Explicando. A falta de normalidade, a estranheza, a peculiaridade são coisas pertencentes ao lugar onde os personagens estão, às circunstâncias às quais eles foram submetidos. Não a eles. Eles são nós. Nossos representantes em tela. Representantes da normalidade, do mundo real. E, portanto, eles precisam agir de acordo com a forma real, padrão convencional. Ok, mas onde eu quero chegar? É que, diante das enrascadas, o casal toma algumas medidas pra tentar achar a saída. Mas eu creio que eles acabaram se acostumando fácil demais às ideias sem sentido às quais foram submetidos. Claro, houve uma passagem de tempo através de uma transição de imagens até inspirada e meio que ficou subentendido que o casal tentou de tudo e já não aguenta mais. Mas esse é o meu ponto. Eu acho que não era uma área pra deixar subentendido. A gente tá com a mente a toda. E se fizessem isso? E se tentassem aquilo? Quando o filme não exercita a criatividade e não mostra eles exaurindo possibilidades de todos os jeitos pra tentar achar a saída antes de ir dormir, isso foge do convencional e esperado dentro dessa situação. Quem numa sinuca de bico dessa iria dormir tranquilinho como eles fazem aqui quando o mais óbvio seria procurar tanto a saída que desabariam de qualquer jeito de tão exaustos? Além disso, quando o filme não faz os personagens especularem explicações de forma explícita sobre a natureza daquele lugar, antes de se acomodarem, a nossa mente certamente tá fazendo isso. Então a gente avança e os personagens ficam pra trás. O que não cabe nessa proposta. Se o espectador só sabe o que os protagonistas sabem, a gente precisa estar na mesma página, não à frente. Óbvio, isso é um detalhe que talvez nem chame a atenção de muita gente, mas me chamou a atenção porque fez o filme perder alguns pontinhos em credibilidade. Mas, felizmente, eu creio que isso não seja grande o suficiente pra minar a nossa imersão. Acredito que cause apenas uma fissura, que é muito bem coberta pelo que vem, depois, um miolo super encasquetante de embananar o cérebro a partir do momento que as circunstâncias mudam de novo com a entrada de um novo elemento que sacode a trama, sacode o mistério e sacode as emoções dos personagens e a nós. É um conceito estranho, muito único, inteligentemente bem plantado ainda no primeiro ato e muito bem usado pra trabalhar o terror psicológico. E lembra como eu falei como esse filme alcança isso? Pois é, estressando e irritando. Nesse ponto, eu imagino que o público se divida sobre como os personagens deveriam proceder a respeito desse novo elemento. E aí, inteligentemente, o roteiro toma essa exata medida. Se divide, leva cada personagem a agir de uma forma contrária, o que ainda é excelente pra pôr lenha na fogueira do desenvolvimento da relação deles. O que é precisamente incorporado pelos dois atores, os dois tão no turbilhão de sentimentos, sem esperança, com raiva, com medo, Jesse Eisenberg tenta extravasar e transfere sua frustração pro físico. O camarada pode não ser tão versátil em criar personagens, mas ao expor sentimentos ele é magnífico. E é justamente nesse trecho em que sua capacidade interpretativa se mostra muito forte. Já a personagem de Imogen Puts, igualmente sofrida, tenta ser mais compenetrada pra segurar a barra. Porque ela sabe que se ela perder o juízo, aí vão ser dois desse jeito e esse seria um buraco sem saída. E diferentemente do ator, a atriz já demonstra ter mais versatilidade ao apresentar uma personagem meio desengonçada, com um andar meio quadradão. O que é excelente pra proposta, já que a atriz abre mão da delicadeza e charme de musa hollywoodiana, pra dar vida a uma pessoa comum, cotidiana, real. No entanto, nem a competente dupla é capaz de segurar a onda na segunda metade do segundo ato. Porque os roteiristas e a direção parecem ter ficado sem ideia. A problemática começa a ficar repetitiva, sem avançar muito, e isso pode tirar um pouco a paciência de alguns. Eu confesso que eu dei uma suave brochada nessa parte, que perdeu boas oportunidades de explorar mais o elemento incomum da equação. Só que esse filme é um carrossel. Ele sobe e desce, sobe e desce. E eu preciso dizer que eu me agradei muito com a conclusão. Já aviso que não deve agradar muitas gentes, mas eu acredito que ela é uníssona com o que foi apresentado. Nesse sentido, faz todo sentido. Contudo, não é um sentido tão evidente assim, e é por isso que cabe uma parte com spoilers pra gente conversar sobre as minhas interpretações. Lembram da sequência introdutória dos passarinhos no ninho? Basta a gente voltar pra ela pras peças começarem a se encaixar. O que é que tem ali? Uma espécie de passarinho empurra os filhotes de outra espécie pra fora do ninho, e assim poder receber a alimentação da mãe dos passarinhos alheios, que trata o parasitinho safado como se ele fosse seu filhote. Isso é uma prática que de fato acontece na natureza com algumas espécies. Só não me pergunte quais, porque isso aí também é minha especialidância, né? E se a gente levar esse conceito pro que é apresentado, é exatamente essa relação forjada que se estabelece. O casal é preso por alguma entidade sobrenatural, isso parece ficar claro, pra que crie e dê educação pra uma cria que não é deles. Uma cria do capeta, pois. Que moleque irritante da boba. Mas ok, capeta seria só forma de falar. Não creio que seja bem o caso. Eu interpreto mais como uma outra espécie humanoide. Aliens? Pode ser, não sei, talvez, quem sabe. Aliens que, de alguma forma, conseguem manipular a realidade e criar labirintos interdimensionais. Mas qual seria a motivação por trás desse plano? Bom, se eles precisam escravizar humanos pra ensinar aos indivíduos jovens de sua espécie pra aprender a agir como humanos, a gente pode deduzir que talvez isso faça parte de um plano de infiltração. Só lembrar que no filme ressalta bastante o interesse e a capacidade de imitação do moleque. Presumo eu que isso seria uma primeira parte de um plano que se seguiria com o domínio e extermínio da raça humana. Não sei, não achei a resposta pra isso no filme. E como eles envelhecem muito rápido, não poderiam ser adotados na realidade normal. Precisariam forjar essa realidade comum de subúrbio. É meio confuso que o moleque do filme, ao crescer, acabe ocupando o lugar do cara da imobiliária que aprisionou os protagonistas. Isso leva à compreensão de que é um plano cíclico meio sem fundamento. Peraí, eles criam outros e outros só pra substituir na imobiliária? Mas como tinham outros casais aprisionados ali em outras dimensões, eu entendo que há mais criaturas dessa outra espécie infiltradas em outros lugares. Apenas coincidiu da gente acompanhar a trajetória daquele que seria o substituto do agente imobiliário do início. Beleza. Essa é uma interpretação literal da coisa toda. Mas há uma alegórica ainda mais interessante. Uma que faz uma observação bem cínica sobre o American Way of Life. Melhor dizendo, sobre a constituição da família tradicional americana de classe média moradora de subúrbio. Tipo o que o ótimo beleza americana faz, só que pelo lado da metáfora sobrenatural. Neste caso, o que temos? A prisão num ciclo infinito, sem sabor e sem grandes perspectivas. O casal pode viver perfeitamente bem e sem problemas, contudo o que precisa pelo preço de não ter liberdade pra mais nada além da rotina básica. Nem mesmo liberdade de ir e vir a não ser pro trabalho, cavar, 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 sem chegar a lugar algum e voltar pra casa cansado no final do dia. Pra no dia seguinte fazer a mesma coisa. Rotina essa que deteriora a vida do indivíduo, tira sua energia, alegria e sabor de viver. Não é à toa que as comidas aqui sequer têm gosto. É o ideal, nada ideal do homem provedor. Enquanto o papel da mulher, nessa tradição, seria ficar em casa cuidando dos filhos, que às vezes são tão indesejados que são vistos pelos pais como um invasor esquisito e irritante, com comportamentos inexplicáveis e que destruiu os bons momentos de núpcia do casal. Os bons momentos de solteiro, de antes dele ser concebido. E como o filho não pode gerar recursos pra si, requer que os pais se mantenham nessa rotina sem sal pra poder gerar os recursos que manterão todos vivos. As casas bonitinhas e o céu perfeitinho vende a ilusão de vida perfeita. Mas as casas todas e quais arrancam qualquer possibilidade de personalidade. Os humanos que ali moram seriam apenas peças genéricas de um maquinário. Não tem direito à identidade própria, não tem direito à vontade própria. A ele sobra apenas a ilusão de uma perfeição. Viveiro é um filme bem intrigante que possibilita algumas boas reflexões pra compensar o seu sobe e desce narrativo. Mas ainda que oscile desse jeito, eu acredito que oscila num patamar bem acima do comum. E essa é uma das principais razões que me motivaram a gravar este vídeo. E lá vai minha reação enquanto eu assisti esse filme. E você aí, concorda comigo ou discorda comigo? Gostou desse... quadro? Fica atento porque quando tiver esse aninho roxo na thumb, é porque é um vídeo novo desse quadro aqui, que é um vídeo que eu tô querendo recomendar algum filme pra gente conversar a respeito. Mesmo que seja eu falando aqui e vocês escutando. Mas vocês podem comentar aí, então tá tudo joia. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau.